Equipes de limpeza da prefeitura recolhiam galhos de árvores que ficaram espalhados pela avenida principal do bairro Promorá, na Zona Sul. A chuva acompanhada do vento forte também destruiu boa parte do canteiro central do bairro. Nem mesmo esse guarda-chuva resistiu e foi parar na lixeira. A chuva e o vento forte fizeram mais estragos aqui no bairro Promorá, na Zona Sul de Trezina. Parte do muro do Colégio Estadual Domício Magalhães ficou assim. Destruído. Na Vila da Paz, também na Zona Sul, o muro desta casa que fica no alto de um morro desabou no momento da chuva. Os moradores das casas que ficam logo abaixo ficaram assustados e temem um novo desabamento. A gente correu, saiu todo mundo das casas, pegamos as crianças, pessoal, e a gente subiu para a casa de cima, para os parentes da gente lá. Sempre que chove é assim? Não. Essa chuva foi grande. Sempre que chove é assim, não. Mas devido a um aterro que botaram ali, né, para o projeto da grota, aterrar a grota todinha, aqui atrás também está atingindo aqui o muro que vem, né. Do outro lado também, que a água corria pelo meio do canal, né. Segundo esta mulher, a prefeitura já prometeu o remanejamento de todos os moradores do local para uma área mais segura. Mas até o momento, ninguém foi informado da mudança. A gente não pode fazer nada nas suas casas porque, não, não pode fazer porque já vai feita essa mudança. Aí ele já está com mais de dois meses que a gente está esperando e nunca saiu nada. E aí E aí